Eu comecei por música com seis anos de idade, eu já morei na cidade do Luiz Gonzaga, que é Exu, e meu pai é fã, alucinado, Luiz Gonzaga sempre foi. E ele aos domingos me levava quando o Luiz Gonzaga parou de fazer show, que ele teve o acidente, que ele ficou cego do olho, ele foi morar em Exu novamente. Então foi aí que eu tive o prazer de conhecer o Luiz Gonzaga, mesmo com seis anos, todo domingo era sagrado, o pessoal todo de Exu ia pra casa dele, ficava na calçada. E ele recebia de todo mundo? Todo mundo, era como se fosse o prefeito da cidade, realmente era o rei. Ficava todo mundo sentado e ele lá tocando sanfona pra todo mundo ir cantando. Ele morreu assim, né? E todo domingo era o programa do meu pai, quando dava nove horas da manhã, pegava na minha mão e ficava vendo o Luiz Gonzaga tocar, e eu fiquei maravilhado o pessoal tocar, tocar e cantar, eu quero trabalhar com música. Aí comecei a trocar a bola, trocar o carrinho pelo violão, pelo pandeiro, e queria cantar, queria cantar, queria cantar, queria trabalhar com música, não especificamente cantar, né? Tanto que eu não comecei como cantor, comecei como hold, né? Eu ligava o som, passava o som pro cara que ia tocar, testava os microfones, montava as caixas, e depois foi que eu fui ser cantor. E, mas o seu pai é músico, médico? Não, não, nunca foi músico. Minha mãe trabalhou em circo, minha mãe trabalhava em circo. Sério? Pouca gente sabe disso. Sou um dos poucos cantores de forró da minha atualidade, o Bodeja Parto falando que teve o prazer de não conhecer, mas chegar perto do Luiz Gonzaga, que é o rei, que foi que lançou forró pro mundo, né? Assim, foi o cara que lançou, que quebrou os paradigmas, que existia preconceito, sim, com o Nordeste, com o ritmo, naquele tempo que ele começou, só se ouvia Bossa Nova, ou então Pagode, e por aí foi. Ele veio, quebrou tudo e levou o nosso ritmo. E aí